E todos confiam em que a paz vai reinar em Portugal Mas aqui a Rainha Dona Carlota Joaquinda também não tinha perdido o tempo Era ela quem estava à frente dos elementos que pretendiam manter o estatuto de monarquia absoluta Portanto, quando Dom Miguel chega, ele é recebido com grandes manifestações populares E com o pedido de que se faça aclamar já Rei, mas Rei absoluto Ele aceitou isso e no dia 18 de Julho de 1828 foi aclamado Rei de Portugal A partir desse momento o nosso país vê-se numa triste situação É que tem dois monarcas De um lado é Dom Miguel que está a reinar de facto no território português De outro lado é a jovem Rainha Dona Maria II Ainda apenas na infância e que andava lá nos seus exílios por França, pela Inglaterra E quando se soube em Coimbra que Dom Miguel era Rei absoluto A Universidade resolveu mandar uma deputação a Lisboa para felicitar o Rei Podem calcular a indignação que isso causou nos estudantes liberais E então um grupo de estudantes resolveu não deixar que os lentes chegassem a Lisboa Assaltou-os num pinhal em Condeixa, matou dois, feriu quatro Os rapazes foram todos apanhados e foram enforcados em Lisboa Tanto a natureza do crime, alunos que matam os seus mestres, como a ferocidade da repressão causaram uma imensa emoção do país É também nesse clima de consternação que se dá uma grande revolta militar Os oficiais em grande número, mais cultos, já eram liberais E os quartéis de toda a parte, quase todos eles, tomaram posição contra Dom Miguel Eu estou a falar-vos aqui exatamente num quartel desse tempo É o forte de São João Batista em Vila do Conde Que era uma unidade militar muito importante no século XIX É uma das muitas que tomaram voz pela Rainha Dona Maria A revolta durante várias semanas esteve hesitante A maior parte parece que estava pela Rainha Mas de facto a cabeça da revolta que estava no Porto não foi capaz de decidir com coragem a situação Lisboa manda avançar tropas sobre a cidade do Porto E os dirigentes do movimento português fugiram Essa fuga também ficou famosa Era-lhe o nome de a Belfastada Belfastada é uma palavra que vem do nome de um vapor inglês que estava no Douro O vapor Belfast Onde toda aquela gente se mete e fogem todos para a Inglaterra Lá se reuniram, conseguiram manter uma grande fé nas suas ideias políticas Depois foram-se agrupando nos Açores A cidade de Angra que tinha sempre permanecido fiel ao liberalismo E entretanto aqui em Portugal o regime miguelista entrava pelo caminho do terror Entretanto também no Brasil as coisas não corriam bem D. Pedro incompatibilizou-se com o seu próprio governo Resolve abdicar no filho D. Pedro II Vem para a Europa apenas com o título de Duque de Bragança E com o pretexto de vir defender os interesses da filha D. Maria ao torno de Portugal Passa também por Inglaterra Consegue apoios mais ou menos encapotados mas deram-lhe armamento Houve voluntários estrangeiros Conseguiu comprar alguns navios E é em Angra que ele organiza a expedição Que no dia 8 de Julho de 1832 Vem desembarcar no Mindelo Não foi exatamente no Mindelo Foi aqui, em todo caso ficou conhecido como o desembarque do Mindelo É uma expedição de 7000 soldados 7500 soldados, são os bravos do Mindelo E poucos anos depois em 1840 E dirigiram aquele monumento Que tem escrito o discurso Que o Duque de Bragança, o ex-imperador do Brasil Dirigiu às suas tropas Que ao largo, ainda antes de desembarcar Soldados A empresa é toda de glória A causa é justa A vitória é certa Dali marchou para a cidade do Porto Onde entrou sem encontrar qualquer oposição Mas D. Pedro esperava uma recessão entusiástica Não só no Porto, mas em todo o país Pensava que o povo português estava subjugado Por um poder tirânico e cruel E que portanto ia aclamá-lo como libertador Bom, e essa previsão não se confirmou Pelo contrário As camadas populares Que em grande parte estavam ainda Sob a influência da Igreja e do clero Mostravam-se bastante reticentes Bastante raciosas dos liberais Porque viam na Revolução Uma ameaça, como então se dizia Ao trono e ao altar D. Pedro e o exército liberal Viram-se portanto cercados Dentro da cidade do Porto Durante cerca de um ano O que estamos a ver agora É um desenho Feito por um oficial miglista Que nos mostra um grande canhão Do exército D. Miguel A fazer fogo Sobre a cidade do Porto A certa altura veio uma epidemia de cólera Morbos Que fez centenas de vítimas E a desprodução das forças Era realmente enorme O exército D. Miguel Era de perto de 80 mil homens Ao passo que o exército liberal Não tinha mais de 7 mil combatentes No verão de 1833 A derrota dos liberais parecia iminente O comando liberal Para aliviar a enorme pressão Que estava a ser feita sobre o Porto Resolveu embarcar algumas tropas Para as ir desembarcar no sul do país E dessa forma Atrair lá uma parte do exército miglista Que estava a atacar o Porto Sai uma pequena expedição por mar Vai desembarcar no Algarve No sítio de Cacela à Velha Aqui em Lisboa Quando se soube Que os liberais tinham desembarcado do Algarve Mandaram a esquadra para os atacar Mas a esquadra miglista Foi completamente vencida e destruída E a partir daí As tropas desembarcadas no Algarve Iniciaram uma caminhada sobre Lisboa Não havia governição nenhuma Nem no Algarve Nem no Alentejo Vem rapidamente No mês chegaram ali a Cacilhas É em Cacilhas que se opõe a primeira resistência Primeira e última Porque as tropas miglistas que tentaram deter os liberais Foram completamente derrotadas Os barcos liberais atravessam o Tejo E no dia 24 de Julho de 1833 Vêm desembarcar aqui Mas o ponto do desembarque está marcado pela estátua ao Duque da Terceira Que era o oficial-general que comandava realmente essa expedição Também a avenida que começa aqui Chama-se Avenida 24 de Julho O facto dos liberais agora terem a capital do país na sua mão Veio abrir-lhes possibilidades inteiramente novas Os miglistas ainda tentam defender-se durante algum tempo Mas em 26 de Maio de 1834 Os generais miglistas são obrigados a assinar a Convenção de Évora Monte D. Miguel aceita sair de Portugal e nunca mais voltar É curioso que no mesmo dia, 27 de Maio de 1834